Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, vem cá Mimi, vem cá. Mimi tá aqui na... Eu queria falar com vocês hoje uma coisa muito importante, tá? Que seria o sono das nossas aves. Vocês sabiam que as aves precisam ter 12 horas de sono tranquilo em um lugar calmo, em um lugar escuro? Pois é, elas precisam desse descanso, precisam ter pelo menos 12 horas consecutivas de sono para ter uma qualidade de vida assim muito boa. Claro que não pode dispensar alimentação, visita ao veterinário, o sono em si só não vai dar aquela... Então, como eu tava falando, o sono em si não vai garantir a saúde, vamos dizer assim, das suas aves. Tem que ser um conjunto, mas o sono... Ai Mimi, para filhinho, para, para, para. Olha só, olha só gente, a minha coisinha coijuda aqui, olha só que coisinha mais linda. Bom, o sono vai ajudar e muito. Então, gente, fica ligadinho nessa dica. Do sono tem que ser pelo menos de 12 horas, de preferência em um lugar escuro, em um lugar calmo, em um lugar tranquilo. Eu aqui em casa, eu cubro os viveiros de todas as aves, porque cobrindo dá uma sensação para a ave de conforto, de segurança. Então, gente, uma outra coisa. Sabe aquelas, aquelas luzinhas de quartinho de neném, que a gente coloca na tomada e fica só aquela penumbrazinha? Então, muitas pessoas usam essa luz, essa coisinha, né? Essa pequena luzinha, para as aves não terem o pânico noturno. Principalmente as calopsitas. As calopsitas, assim, são as campeãs de terem pânico noturno, tá? Outro dia eu vou estar aqui falando sobre o pânico noturno e vou estar mostrando para vocês também uma consequência de um pânico noturno. Então, assim, muitas pessoas utilizam dessa luz para amenizar os pânicos noturnos, tá? De algumas aves. Então, a nossa diquinha de hoje é essa. O sono da sua ave. Doze horas, hein, gente? Doze horas, tá?